Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um Cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazzarotto e convidados. Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, o programa Na Resenha, que também pode ser acompanhado e assistido através das redes sociais da TV Erechim. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha em duas edições inéditas na semana, às segundas-feiras e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. E com reprise nos mais diversos horários aqui na grade de programação da TV Erechim. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Também conosco, Andretta Transformando Horizontes, Express Factory em Câmbio e Seguros. A melhor opção em crédito, Câmbio e Seguros, para você e sua empresa. Na Rua Itália, 277 Sala 5. Eu tenho o prazer de receber uma das seguras mais importantes e que mais se identificam com a história passada e recente do Atlântico Futsal. Estou falando de Giba, o treinador do Atlântico, que vai bater um papo conosco aqui no programa, na resenha desta sexta-feira. Giba, seja muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui na TV Erechim para bater um bom papo, porque contigo não tem como não ser um bom papo. Seja bem-vindo, Giba. Obrigado, é um prazer poder participar. Fico muito feliz pelo convite de poder falar um pouquinho da minha história, de tudo que tenho vivido no Atlântico. Bom, Giba, a gente pode separar o Giba em dois momentos. O Giba quanto jogador, seis anos com a camisa verde rubra do Atlântico e dois anos agora como treinador do Atlântico. Nesses oito anos, vestindo a camisa do Atlântico, agora no caso o abrigo do Atlântico, né, do lado de fora das quadras, Giba. Qual foi o momento mais importante dessa tua passagem pelo Atlântico até então, né, completando oito anos frente ao clube? Seria difícil tu pegar um momento, mas acho que a minha chegada no Atlântico, meu primeiro ano de Atlântico foi importante. Eu estava saindo de uma equipe onde eu permaneci por quatro anos, que era Passo Fundo, né, a UPF. E na minha saída dali foi, fui a Santa Rosa e o projeto não deu muito certo no ano de 2000. Daí, na sequência, já fui para a Ubra, em Canoas, onde só podia jogar a Liga Nacional, não podia jogar o Campeonato Gaúcho por já ter atuado em Santa Rosa. E que na época era fortíssimo o Campeonato Gaúcho, né? Fortíssimo, fortíssimo. E eu fui para uma das melhores equipes naquela época, né. E foi um ano muito conturbado, 2000. E na sequência eu tive o convite do Atlântico, onde foi me apresentado um projeto muito legal, sólido, querendo crescimento dentro da modalidade. Então, eu acho que foi o ano mais importante que eu pude trabalhar com pessoas sérias, onde tudo que eu faria ou fizesse acontecer ali, eu tinha certeza que ia ter o reconhecimento não só da diretoria, mas da comunidade. Então, foi um ano importante. Naquele ano também o nascimento do meu filho. Então, juntou tudo, culminou com muito tempo de casa, né. Então, aquela largada no Atlântico, eu diria que foi um dos períodos de maior importância, porque tu mostra a tua personalidade, tu mostra a tua cara, tu te apresenta o teu cartão de visita. É na chegada, eu acho que tu demonstra tudo aquilo que tu é como pessoa. e, pelo outro lado, também tu conhece o ambiente. Então, aquele ano acho que foi muito marcante. Bom, Giba, tu chegaste aqui com qual idade quanto jogador? 29 anos. 29 anos. E ficou até os 36, 36? Bom, e a partir daí, tu te lembra qual foi o último jogo teu quanto jogador aqui com a camisa do Atlântico, Giba? Ou é difícil lembrar o último jogo? O último jogo, eu acho, se eu não me engano, foi na semifinal do campeonato gaúcho, daquela temporada onde perdemos. Não lembro se para a CBF, mas acredito que tenha sido aquele meu último jogo com a camisa do Atlântico, vestindo a camisa do Atlântico como atleta. Naquele momento, Giba, quando tu sai aqui do Atlântico, por mais que, inclusive você como capitão do time, o Atlântico chegou ao mais alto patamar quanto o clube de futsal até então, que era a final da Liga Nacional de Futsal. Perdendo naquele jogo, eu sempre digo, 2005 foi um ano de algumas questões extra-campo e no futebol, naquela perda de título do Internacional para o Corinthians, e no futsal Atlântico, que a gente sabe muito bem como é que foi a configuração daquela decisão lá em Brusque. Mas, naquele momento, quando tu sai, o Atlântico não era ainda uma equipe de ponta do futsal brasileiro, era uma equipe que estava buscando o seu espaço e buscando uma consolidação. Agora, a consolidação, Giba, todos nós sabemos que só vem com títulos. Depois da tua saída, o Atlântico foi crescendo nos últimos anos, conquistando estaduais, conquistando títulos importantes, até chegar hoje a um dos principais clubes e mais respeitados clubes do futsal brasileiro. Neste seu retorno, como treinador, tu sentiu um peso diferente quando desembarcou no Caldeirão, Giba? Como atleta, eu participei da entrada do Atlântico na Liga Nacional. No primeiro ano de 2002, quando o Atlântico... Até lembro que o Elton comentava, vamos nos aventurar. Compraram a vaga da Liga Nacional e teve uma transição, começou a mudar de patamar, o Atlântico entrou num cenário nacional de vez e ali começou a afirmação do Atlântico. Então, a gente costuma dizer que nós caminhamos juntos, eu cresci junto com o Atlântico. E na minha saída, cada vez mais foi alavancando tudo aquilo que o Atlântico aspirava, que os diretores, torcedores queriam. E na volta, é claro que eu conheci um, que eu pude viver um momento diferente do Atlântico, de cobrança, mas eu, até pelo carinho que eu tinha pela camisa do Atlântico fora, eu acompanhava tudo que era vivido aqui dentro. E até num convite que tive no final de 2014 para 2015, para assumir o Atlântico como técnico, com a minha família, numa conversa com a minha família, eu até comentei que queria chegar no Atlântico como técnico pelo que eu tinha feito como técnico. Não pela condição do ídolo. Não pela condição de atleta, né, do que eu fiz como atleta. E na oportunidade, eu, naquele momento, preferi ficar enlageado. A equipe que eu treinava, que também disputava a Liga Nacional, no ano de 2015 e 2016. Em 2017, aí conquistando alguns títulos lá, eu me sentia um pouco mais pronto para encarar um desafio, porque eu sabia que o Atlântico havia mudado de patamar. Então, a responsabilidade era muito grande. E eu sou muito competitivo, eu não queria decepcionar. Então, eu me sentia muito mais preparado no momento do convite em 2017, ali no final de 2017, para poder trabalhar e desenvolver um trabalho que eu acho o ideal para o Atlântico. E também fazer com que o Atlântico tinha um entendimento daquilo tudo que eu, como técnico, achava bom. E hoje, graças a Deus, as coisas estão caminhando, estão nos trilhos, como a gente fala, né, e esperamos aí que venham mais conquistas aí pela frente. O Giba chegou ao Atlântico no dia 20 de setembro de 2017. Ali iniciou a trajetória do Giba como treinador do Atlântico. É óbvio que o Giba chegou numa condição de um período de transição do Atlântico, né. Quando o Giba chegou, obviamente, o Giba já veio atrelado a um início de trabalho a partir de... Que deveria ser feito aí em 2017, mas especialmente para a temporada de 2018 e, consequentemente, 2019. É muito difícil para uma equipe de futsal chegar a decisões de campeonatos. E tu conseguiu no ano passado chegar a todas as decisões, o que é algo muito difícil para qualquer equipe. A gente já viu no futsal brasileiro, equipes com poder de investimento muito grande, não conseguindo chegar a todas as finais que disputa. E tu conseguiu colocar a tua equipe, Giba, em todas as finais. É bem verdade, não ganhou. O que dá para tirar de rescaldo de 2018, um ano cheio de expectativas, né, pelo time que o Atlântico tinha, pelo teu trabalho que vinha sendo a cada partida consolidado, mas que o Atlântico acabou, infelizmente, não conquistando nenhum título. Ficou alguma frustração, Giba? Ou de que forma que tu analisa o ano de 2018? Eu fiquei muito feliz com tudo, claro que faltou a cereja do bolo, né, que era ganhar o título. Mas quando eu cheguei em 2017, no final de 2017, ou no momento que eu fazia os acertos finais ali, era passado também pela diretoria, que teria que haver uma mudança na filosofia de trabalho, no perfil de atletas, até por dentro das minhas características, que eu gosto de uma equipe. E no ano de 2018, começou, aos poucos, ser mudado, mas nós fizemos um elenco muito bom, para que a gente também conseguisse bater de frente com outras equipes que tinham elencos bons também. Joinville, a CBF, Corinthians, que era o time a ser batido no começo. No começo de temporada, apontavam três, quatro equipes no começo de 2018, e o Atlântico não aparecia como favorito nessas pesquisas que eram feitas pelos entendidos. E o Atlântico foi ganhando seu espaço. A Supercopa chegou, perdeu a final na prorrogação, foi buscando o seu caminho dentro da Taça Brasil. Tínhamos que fazer o último jogo ainda da fase classificatória para adquirir o direito. O Magnus, na Taça Brasil, era o grande favorito. Nós tínhamos uma chave na fase classificatória muito difícil. Joinville, Pato, Minas. E a gente foi ganhando esse espaço dentro da competição, ganhando confiança. O time chegou e perdeu. Chegou numa final e perdeu novamente numa prorrogação. Então, eu te diria que até ali o trabalho estava sendo muito bem feito por todos, por todos os envolvidos, até pelas estratégias que a gente tinha que fazer em competições de tiro curto. E isso diz muito o que vai ser a competição, se tu não tiver uma estratégia bem pronta. E isso nós temos uma pessoa ali dentro, que é a figura do Elton, que ele tem uma perspicácia muito grande nesse quesito. Nós sentamos, quebramos a cabeça para fazer com que as coisas acontecessem da melhor maneira para nós. Chegamos. Ganhamos essa condição de entrar para o bloco dos favoritos na Liga Nacional, brigando pela campanha que a gente vinha fazendo. Essa campanha nos colocou no quarto lugar geral, fazendo com que na fase de mata-mata, nas oitavas e quartas de final, a gente conseguisse trazer os jogos para dentro de casa, que era nosso sonho. E outros resultados paralelos nos colocaram na condição de chegar até a final disputando dentro de casa. E isso também fez com que a equipe fosse ganhando corpo, fosse ganhando credibilidade e nos levou a uma final. Final, eu te digo, detalhe faz uma diferença gigante, tanto para um lado como para o outro. Chegamos, conseguimos... Na final contra o Pato, não fizemos um jogo bom no primeiro jogo. O que aconteceu naquele jogo lá, Giba? É difícil tu falar. Um desequilíbrio no futsal te leva a tomar dois, três gols em sequência e depois tu tem que ir para um tudo ou nada. E o tudo ou nada, muitas vezes, tu vai mais para o lado do nada do que para o lado do tudo. Buscar o resultado. Tu tem que buscar de qualquer forma. Até porque o primeiro jogo, ele não te dá a condição de classificar, mas ele já te dá uma vantagem para a próxima partida, para o jogo da finalíssima. E lá, o desequilíbrio, a gente sabia que tinha que resgatar o brilho da equipe, resgatar tudo aquilo que a equipe tinha feito no ano. E saímos de lá muito machucados. E muita gente não acreditava que a gente pudesse reverter. Revertemos, fizemos um baita jogo, um jogo com intensidade, conseguimos neutralizar tudo aquilo que naquele momento o adversário tinha de bom. Chegamos numa prorrogação novamente. E na prorrogação, detalhe final do goleiro linha, onde nós perdemos, muita gente não lembra. Antes de nós tomarmos o gol, que foi o gol derradeiro, que levou o pato ao título, nós perdemos duas chances cara a cara com o goleiro, onde nos colocaria numa condição do adversário ter que fazer dois gols para virar a partida faltando um minuto e meio. Então, a gente sabe que o trabalho foi bem feito em 2018. Então, foi um trabalho que se tu olhar só a chegando... Claro que o Atlântico chegou, o Atlântico mudou de patamar. O Atlântico, por tudo que vinha se falando em Liga Nacional, ele não chegava desde 2006, quando foi no meu último ano de Atlântico, como atleta. Conseguimos colocar novamente o Atlântico como semifinalista. O Atlântico não passava das quartas de final. Um clube como o Atlântico, que chegava, ganhava estadual, ganhava a Taça Brasil, foi campeão mundial, faltava naquele momento novamente poder fazer uma participação legal dentro da Liga Nacional. E conseguimos no ano de 2018. Então, foi um ano bom para o Atlântico, de afirmação novamente dentro do cenário nacional. E no ano de 2019, foi feita as mudanças que eram programadas, planejadas pela diretoria em 2017, antes mesmo da minha vinda, antes mesmo do meu acerto, já era... Se previa um fim de ciclo de alguns jogadores? Não, se previa, era previsto já há algum tempo, já desde antes da minha chegada. Isso em todas as equipes é feito, não adianta, o ciclo de uns acaba, começam a vir outros. E não é muitas vezes pela qualidade técnica, muitas vezes também é para que dê espaço para que outros jogadores também possam desenvolver o trabalho. E aquele, talvez uma zona de conforto que possa estar se gerando, o atleta também dá um up diferente, respira novos ares, assim como outros jogadores aqui passaram. Era o momento dessa troca e era entendido pela diretoria também que teria que ser feito essas trocas. Então, foram feitos. E no começo do ano de 2019, era um ponto de interrogação muito grande no plantel montado. Mas nós tínhamos consciência que teria que ser feito essa renovação, teria que oportunizar para que outros jogadores com uma menor rodagem no mercado tivessem também essa chance. E nós entendíamos que o trabalho poderia também, por aí, ser desenvolvido novamente um trabalho a longo prazo de outros jogadores dentro da equipe. E esse ciclo, essa mudança, talvez alguns não esperassem um resultado tão rápido, que é o normal levar algum tempo de amadurecimento. E a gente falou muito que a equipe teria que ter um amadurecimento dentro das próprias competições. E isso foi feito. Nós jogamos uma Supercopa oportunizando para alguns jogadores que talvez não tivessem esse lastro para jogar uma competição contra Corinthians, Pato, Marreco, equipes que já tinham jogadores com uma rodagem muito grande. E lá nós perdemos o primeiro jogo, fazendo um primeiro tempo muito bom frente a uma equipe que está montada há mais de dois anos, que é o Corinthians. Perdemos na segunda etapa, estava 1 a 0, colocamos o goleiro em linha, sofremos o segundo e o terceiro gol. Jogamos um jogo de terceiro e quarto contra o Pato, onde vencemos. Isso foi dando um lastro, foi dando uma rodagem para alguns atletas. E para chegar nesse momento de taça Brasil um pouco mais forte. Então, essa nossa... Hoje, se nós analisarmos, tanto nós como nosso adversário de mata-mata no sábado, são equipes que classificaram muito próximo uma da outra oitava e nono colocado pelas mudanças que teve alternâncias no plantel, que foram feitas até pelo poder aquisitivo de outras equipes também, que tiraram alguns jogadores que talvez tivessem ficado aqui, tivessem ficado no nosso adversário de sábado. Então, essas duas equipes foram ganhando uma maturidade dentro da competição. E esse era o nosso planejamento. Então, no ano de 2019, essa conquista de Taça Brasil nos deu uma credibilidade muito grande. Mas assim, a gente sabe que o plantel ainda carece de muita coisa para dar um salto maior. Mas nós temos os pés no chão que a nossa sequência do ano de 2019 tem que continuar no mesmo processo de briga, de entrega, de amadurecimento, de fortalecer um lado, sabendo que muitas vezes um ou outro jogador não vai fazer o mesmo que foi feito na Taça Brasil. Nós temos que fazer com que eles tenham entendimento que a Taça Brasil ficou para trás, que esse processo precisa continuar para que aí sim, no ano de 2020, esses jogadores que hoje já ganharam um respeito, hoje eles já não são desconhecidos, os adversários já estudam muito mais quem é esse e quem é aquele. Então, a condição também dos adversários muda hoje quando vem jogar contra o Atlântico, quando vem jogar contra esses atletas que hoje já ganharam uma condição diferente no mercado. Bom, depois do intervalo, a gente vai falar de novo do Pato. Nosso algoz da temporada passada que novamente estará no caminho do Atlântico neste sábado, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. Nosso intervalo é rápido e nós voltamos já. O esporte é debatido aqui, na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factory em câmbio e seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália, 277, Sala 5, Erestim, Rio Grande do Sul. Telefone 543720556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um Cliente Master Mais Vantagens. Com ele, você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Está no Master, está em casa. Voltamos a apresentar na resenha. Voltamos com o programa na resenha aqui na TV Erestim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nas duas edições inéditas do nosso programa, segundas e sextas-feiras, às 20h30min e com reprise nos mais diversos horários aqui na grade de programação da TV Erestim. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, Andretta Transformando Horizontes, Master Supermercados, está no Master, está em casa, Express Factory em câmbio e seguros. A melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na rua Itália, 277, sala 5. Nós estamos conversando hoje com o treinador do Atlântico, Jiba. E, Jiba, eu tenho ouvido muito dos colegas cronistas esportivos, ouvido por parte do torcedor, que há uma pressão menor, ou pelo menos havia uma pressão menor neste ano com relação a títulos do Atlântico, justamente por esse período de transição, de reformulação de grupo. O título da Taça Brasil, eu acho que foi um divisor de águas para o Atlântico, tanto para o desempenho da equipe, o crescimento da equipe técnico, e também para uma reversão de expectativa dentro daquilo que se projetava no início da temporada. A partir do título da Taça Brasil, onde o Atlântico pode chegar, Jiba? Onde este grupo pode chegar? É como eu te falei, nós temos que ter a consciência que a Taça Brasil é uma competição de tiro curto. onde a competição de tiro curto, quando dá encaixe, dá um up no ano, dentro da própria competição. Isso foi feito. E se tratando de Liga Nacional, nós temos um adversário dificílimo, onde nós vamos decidir na casa do adversário, mas hoje nós temos um elenco melhor preparado do que há três, quatro meses atrás. Um elenco com uma confiança bem maior. Então, a Taça Brasil te deu tudo isso. Mas a gente não pode esquecer que são jovens atletas ainda que estão buscando a sua afirmação. Então, o título fez com que eles tivessem essa confiança, mas também nós não podemos estar no estado eufórico. Nós temos que ter os pés no chão que a nossa luta diária tem que continuar. Que hoje eles entram numa condição diferente. E tanto em Liga Nacional como Liga Gaúcha, agora a expectativa muda. O Atlântico, que talvez muitos não acreditavam, hoje passa a ter uma conotação diferente no cenário nacional. Então, são todos os cuidados que a gente tem que ter. O estado de euforia, que tu pode entrar ou ficar escondido atrás numa Taça Brasil. E a gente tem usado muito a Taça Brasil como referência nossa. Ganhou. A Taça Brasil, a Taça já está exposta lá. Já está no nosso currículo. Então, agora é vida que segue. Trilhamos outro caminho. Temos condições de passar. Temos condições de passar do pato. Mas temos que ter os pés no chão. Que o adversário é dificílimo. Que as coisas só aconteceram porque nós trabalhamos muito. Então, essa continuidade no trabalho. Continuidade na condição técnica e tática da equipe. No desenvolvimento, no amadurecimento que continua. E isso a gente vem colocando muito para os atletas. Nós dependemos muito do nosso dia a dia para que a gente continue esse processo de crescimento, de amadurecimento de cada um. Então, o atleta que se acomodar ou se escorar no título, ele vai estar jogando contra si próprio. Então, é isso que nós temos que ter os pés no chão. E nós, da comissão técnica, temos tentando e estamos trabalhando muito no sentido, nesse lado psicológico do atleta. Giba, a gente sabe, você mesmo, quanto jogador e como treinador, agora sabe que a grande maioria das principais conquistas do Atlântico foram dentro do Caldeirão do Galo. Decidir fora de casa, para o jogador, obviamente, muda também. Agora, para o treinador, estrategicamente, também tem um peso diferente na hora de tomada de decisão, Giba? Por exemplo, ousar mais no jogo de ida, o primeiro jogo aqui no Caldeirão? Então, hoje, a expectativa nossa é trocar a vantagem, né? Fazer, valer o fator local, para que gere uma pressão para a equipe deles lá. É claro que, em algumas tomadas de decisão, você tem que analisar, quando você vai para um segundo jogo na casa do adversário, analisar o perfil do teu atleta, a sustentação que ele te dá naquele jogo fora, como ele lida com cada momento do jogo, e isso é o ritmo de jogo que o atleta tem que ter, o treinador também. Se ele não estiver no tempo do jogo, não tiver esse conhecimento dos atletas, daquilo que a cada momento, cada atleta pode te dar do jogo, ah, esse atleta lida melhor com a pressão aqui nesse momento do jogo, ah, esse momento do jogo não é para esse atleta, e isso tudo é aquela sequência de jogo, é tudo aquilo que tu vai adquirindo no decorrer da temporada, que o atleta vai te passando. Então, a gente tem que ficar atento. Claro que, muitas vezes, tu decidir fora, muda. Tem jogadores que têm o perfil de, a pressão do torcedor fazer com que ele renda mais, em outros não. Então, é esse conhecimento, esse tempo de jogo que te dá essa condição. e tu decidir fora, nem todos os atletas estão acostumados com esse tipo de pressão, até pelo nosso elenco, que é um elenco novo, um elenco com uma rodagem menor que a equipe adversária. E lá é uma torcida muito participativa, uma torcida que joga junto os 40 minutos. Então, é essa leitura que a gente tem que ter para que a gente traze todas as nossas estratégias para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Giba, tu contará com o retorno, já teve no jogo passado pelo estadual aqui, o retorno de, a gente pode colocar como o jogador que está mais próximo da condição de um ídolo recente do clube, o Careca. O eleito melhor goleiro da temporada passada no futsal brasileiro. Agora, analisar o desempenho do jogador quando vive um grande momento é muito fácil. Agora, eu acho que o que faltou, daqui a pouco, em algum momento, para o próprio Careca no ano passado, foi aquilo que, por exemplo, sobrou no Jackson. Nas decisões aqui, a Catimba, aquilo que sobrou no Johnny o ano passado. E o Jackson vinha num momento espetacular, um momento muito bom, crescendo, mostrando uma maturidade que particularmente eu não conhecia do Jackson. Mas, o quão importante ter o Careca de volta nesses jogos decisivos? Primeiro, é importante ter os dois goleiros em condição. Isso é o mais importante para nós. O Careca é um dos líderes. Pela lesão, ele oportunizou com que o Jackson tivesse uma sequência. E o Jackson deu uma resposta também muito boa. Então, hoje nós temos dois goleiros em condição. O Léo, o terceiro goleiro nosso, é o terceiro goleiro, entre aspas, é o goleiro que também trabalha junto ali, é um menino da base. Então, hoje nós temos dois goleiros adultos em condição, em condições iguais de estar dentro da quadra. O Jackson, para esse jogo, ele teve uma lesão no dedo e a semana ele não trabalhou. Então, a gente tem que avaliar bem com o nosso departamento médico, ter uma interpretação muito boa daquilo que tanto um como o outro podem nos oferecer para esse jogo, que é um jogo de mata-mata, já pensando também no jogo de volta, que é dentro da casa do adversário, para que a gente tenha uma tranquilidade para tomar a melhor decisão, aquilo que é melhor para o nosso grupo, independente se vai estar A ou B jogando, que seja melhor para o grupo no momento. Então, essa condição de ter o careca faz com que o grupo ganhe um pouco mais de força para esse momento. Giba, te falta ainda algum jogador no teu time que tu gostaria de contar com mais algum jogador? Por exemplo, um ala esquerdo. Sempre falta, né? A gente está sempre querendo uma a mais, apesar de todos os jogadores estar dentro daquilo que a gente esperava para o ano do Atlântico. Muitas vezes está acima da expectativa que foi gerada, que foi criada no início. Talvez muitos não acreditassem que alguns atletas estivessem nesse momento hoje. Mas a gente, claro que hoje, pelo nosso plantel ser um pouco mais enxuto que outros, muitas vezes nós tivemos dificuldade de fardar 14. nós puxamos muitos meninos da base e, diga-se de passagem, alguns meninos com muita qualidade técnica que logo, logo podem estar aparecendo aí na equipe também do Atlântico. Alguns que a gente em alguns momentos oportuniza, com que eles também estejam em algum jogo ou outro, treinam direto com a equipe, fazendo com que a gente tenha também da base, dando um lastro para que há dois, três anos ou até mesmo às vezes aí a gente não espera, mas oportunizando alguns momentos para eles eles vão passando essa fase e esse processo de amadurecimento às vezes a gente acelera. Mas claro que hoje a nossa carência pela lesão que também teve o Gregory, pela lesão do Cleitão, isso fez com que a gente ficasse com uma carência a do Gregory por nós termos só o Silva, o Ian e o Gregory quando tu perde um ala canhoto já tem uma dificuldade maior até nós puxamos um menino da base que é canhoto para suprir porque bola parada muitas vezes tu precisa dois ou três tu fica numa dificuldade e a saída do Amadeu nós tínhamos o Amadeu no elenco e quando ele saiu antes da da Taça Brasil ali fez com que a gente ficasse com essa carência mas o mercado não nos oferecia no momento e trazer por trazer uma diversidade exato e é isso que a gente até comentava vamos trazer um jogador só para colocar mais um no elenco então vamos oportunizar para que que alguns jogadores tenham um tempo mais de rodagem e aí sim a gente vai analisando vai vendo que hoje já não temos mais o tempo na Liga Nacional de inscrição já perdemos esse tempo então o elenco que termina a Liga Nacional é esse elenco que hoje está para a Liga Gaúcha ainda tem um tempinho para inscrição mas eu te diria que claro hoje se tu olhar rapidamente dentro do nosso elenco o ala esquerda é o que hoje tem um déficit maior Bom Giba com relação a um jogador que foi um dos destaques da temporada passada chegou a seleção brasileira o Atlântico historicamente a começar por ti inclusive sempre teve importantes capitães lideranças dentro dos seus grupos e dentro das conquistas que o Atlântico teve ao longo da história tu optaste por dar a braçadeira de capitão ao Uau um jogador que cresceu tecnicamente com o Atlântico quando chegou no início da temporada passada acho que ninguém imaginava que chegaria onde chegou o Alain pela qual é pelo menos não nós e aí eu me coloco eu como cronista esportivo por não conhecer também tanto o Alain mas é um jogador que cresceu muito por que a escolha do Alain como capitão e eu tenho informações de bastidores que o Alain tem tido uma habilidade inclusive o crescimento de alguns jogadores aqui o Situ 1 Caio Júnior também se deve por algumas conversas do próprio jogador Alain por que a escolha dele? O Alain é um jogador de personalidade forte se identifica contigo bastante é claro que ele tendo essa liderança essa condição no começo da temporada nós escolhemos três jogadores ali para que revezassem essa abraçadeira até para que fosse criando uma identificação de lideranças dentro do grupo nós tínhamos essa carência de naquele momento fazer com que alguns jogadores exercessem essa liderança dentro do vestiário e que não ficasse sobrecarregado somente em cima de um porque muitas vezes o capitão tem que bater de frente e se ele tiver um ou dois dentro ou ao seu lado ele consegue que essa liderança seja um pouco mais forte e tenha respaldo tendo esse respaldo de dois, três fica mais leve até mesmo para ele para que ele não tenha sempre que estar batendo de frente então hoje nós não temos só o Alain como liderança mas ele carrega a abraçadeira e tem feito isso com excelência tanto ele como outras lideranças dentro do vestiário fazem hoje com que as coisas aconteçam da melhor maneira nós temos um vestiário muito bom muito bom de se trabalhar hoje o nosso vestiário nós temos trânsito livre todos os jogadores ali tem tem a sua vez de falar de expor mas o Alain pela sua condição pela sua liderança que a liderança ela não pode ser só uma liderança com a boca ela tem que ser de atitude e a atitude do Alain hoje dentro da quadra faz com que ele tenha uma liderança técnica também dentro de quadra e eu acho que é muito importante é tudo aquilo que tu cobra tu também fazer valer pra ti não é só jogar pros outros e o Alain tem feito isso muito bem não só ele como outras lideranças também que nós temos dentro do vestiário essa transição de faixa que a gente fez no começo da temporada deu esse respaldo doce todo pra que hoje nós escolhêssemos um líder e um líder que tem que ser feito não só pela boca mas sim também por atitudes dentro da quadra Giba o Atlântico passando pelo Pato Futsal tem pela frente aliás nós seremos agora o nosso algoz da temporada passada do Pato Futsal e passando na sequência tem nada mais nada menos do que a CBF que por muito se apontado ao lado do Corinthians as duas principais equipes ou com o maior poder de investimento nessa temporada no Futsal brasileiro o caminho não será nada fácil pra gente chegar ao objetivo e eu já te pergunto qual é o objetivo do Atlântico na Liga Nacional levando sempre em consideração esse processo de reformulação que o Atlântico está passando como a gente tem feito nós temos que jogar jogo a jogo o jogo da vez o jogo da nossa vida é sábado então nós estamos pensando somente nesse jogo nós conseguindo o resultado positivo nós transferimos uma responsabilidade não que a gente não vai ter mas a responsabilidade de vencer dentro dos 40 minutos passa a ser do Pato hoje nós temos essa responsabilidade pra inverter essa vantagem que o Pato carrega então nós conseguimos fazer o resultado nós já garantimos no mínimo uma prorrogação então e esse é o nosso maior objetivo então é aquilo que a gente tem passado pros atletas fazer com que nesse jogo a gente tenha uma postura como a gente teve contra Corinthians como a gente teve contra CBF e Joinville em outras oportunidades a gente tem mostrado muito esse caminho pra que a tomada de decisão nossa seja mesmo minimizar nossos erros ao máximo porque é um adversário que tem muita qualidade que tem um jogo de transição muito forte então tudo isso a gente vem passando pros atletas a gente municia de informação pra que eles tenham a melhor tomada de decisão hoje a palavra da moda até conversando com alguns da imprensa a palavra da moda é tomada de decisão mas a gente trabalha muito no dia a dia com que o atleta tem essa tomada de decisão e esse jogo de sábado ele passa muito por essa tomada de decisão nossa porque é um adversário que ele não deixa de jogar fora de casa ele quer também ter a bola mas ele faz um jogo simplificado ele tem uma ele já quer jogar sempre pra frente tem na figura também do Johnny um jogo muito avançado de goleiro linha que é um goleiro que adianta muito também quando o jogo não está fluindo com os seus alas ele já entra pra jogar já desestrutura um pouquinho o teu setor defensivo onde muitos atletas não tem um entendimento muito claro do que é marcar o goleiro linha então muitas vezes tu não vai estar com aqueles que são ditos marcadores de goleiro linha e a gente tem trabalhado nesse sentido também pra que a coisa consiga fluir da melhor maneira com todos os jogadores Gilberto eu quero te agradecer mais uma vez muito obrigado e volte sempre aqui a gente vai voltar em outras oportunidades a conversar aqui na TV Erechim grande abraço obrigado foi um prazer e deixamos o convite ao nosso torcedor que se faça presente no sábado sábado no Caldeirão do Galo um grande abraço a todos nós voltamos com mais um programa na resenha na próxima semana na TV Erechim na resenha com Fábio Lazzarotto e convidados Pensando em você e na sua família o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master mais vantagens é muito fácil participar cadastre-se no aplicativo na loja ou no site e pronto informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um Cliente Master mais vantagens com ele você tem mais vantagens mais descontos e muito mais economia Master Supermercados tá no Master tá em casa a solução financeira para você e sua empresa está na Express Factory Câmbio e Seguros antecipação de cheques e duplicatas compra e venda de moedas estrangeiras envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros atendemos ramos comerciais industriais prestadores de serviços e demais segmentos a Express é a melhor opção em crédito câmbio e seguros para você e sua empresa na rua Itália 277 sala 5 Erestim Rio Grande do Sul telefone 354-372-0556 354-372-0556